Uai, Tavim, nós estamos com a piscina aqui, hein? Ô, Tavim! Piscinão, hein? Curuz! Por que que passou desse jeito? É? Credo, gente, olha aí! Ui, tô molhando! Gente, olha que deu só uma chuvinha, hein? Ai, Jesus, tô molhando tudo! Nossa, vida! Gente, eu vou buscar uma cavadeira aqui na casa do meu cunhado. Ele mora nesse portão aqui, ó, pra me arrumar minha cerca. Minha cerca quebrou. Ó, gente, choveu tanto, tanto. Eu moro perto do rio ali, ó. A minha cerca lá, gente. Eu fui buscar a cavadeira. Cavadeira de duas bocas pra mim, pelo menos, pôr uma tela ali, ou arrumar aquela lona. Ui, tá afundando! Pra uma galinha não entrar lá em casa. Vou ver o que que eu vou fazer aqui. Não tava fácil, não, gente. Tem uns tijolinho aqui que o meu marido falou que ia fazer um fogão, um... Um... Um forno de barba, a gente acha lá biscoito, né? E até hoje esse forno não saiu. Aí eu vou juntar esse tijolo aqui. Eu acho que não vai dar pra gravar porque tá chovendo muito. Aí o telefone vai molhar, né? Eu não posso molhar meu telefone, não, gente. Nem paguei ele. Ó, gente. Eu entro por aqui, ó. Não tô conseguindo nem abrir. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Eu entro aqui por baixo também. Essa aqui é a parte de baixo. Tá meio bagunçado. Eu entro aqui por baixo. Epa! Caindo tudo. Aí eu vou... Tentar organizar aqui, ó. Essa aqui é a parte de baixo da minha casa. Vou tentar organizar aqui pra me arrumar isso aqui porque... Não posso deixar, não. Senão vai cair, é tudo mesmo. Bom dia, gente. Bora trabalhar aqui, né?